A noite está linda, maravilhosa, meu bem E a madrugada será deliciosa também Quanto frio passei esperando, meu bem, teu calor Esta noite eu quero marcar nossas vidas com muito amor Amor, além desse amor, não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo nas madrugadas Te amo, te quero demais, te admiro Amor, só por teu amor eu suspiro Amor, sem teu amor, minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, além desse amor, não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo nas madrugadas Te amo, te quero demais, te admiro Amor, só por teu amor que eu suspiro Amor, sem teu amor, minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, sem o teu 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 corpo não tem prazer Tchau.